Bom dia pessoal, estamos aqui fazendo mais um passeio Nós estamos indo até Paraná, porque acaba Um lugar muito maravilhoso, cheio de coisas bacanas E a gente não tá lá mostrando pra vocês, ok? A blogueira tá ocupada aqui, pessoal Oi meninas, hoje o vlog começou com o meu marido já abrindo Fazendo abertura, né, tô dirigindo e aqui é um pouco, prestar bem atenção aqui Nós estamos indo para Pirapira, não, Paranapiacaba É uma cidadezinha, gente, é muito legal Aí decidimos fazer um vlog assim, porque lá é muito bonitinho Uma cidade bem antiga, sabe? Então chega lá, eu vou gravar tudo pra vocês Vou fazer muitas fotos pra look, vou levar dois looks E lá é uma cidade realmente muito bonita pra tirar foto, principalmente, né? Então tá eu, meu amor aqui, tá meus filhos, três, dois meus A Thaís ali, ó, linda, maravilhosa, pessoa Põe o óculos na frente Tá um ali também, meninão aí, cheio de aventura aí, ó Dá um oizinho, meu amor E o gatão aqui, né? Gatão Ítalo Precisa de se apresentar, é outro lindão aí do papai, né? E eu aí, velhão aí, o Chino aí, a família Valeu aí, vem com nós, moleque Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Bom, gente, chegamos já e Paranapiacaba Fica muito quente E vocês percebam as casinhas aqui como que é antiga É bem antiga, não pode ser pintada Tem que se manter do jeito que elas estão, né? Então é desse mesmo jeito aqui que tem anos que é assim Tchau 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 Vai, vai, olha o Spike Aqui, vai Aí, amor Bom, gente, já Andamos pra caramba aqui E aqui é um casarão Fala que é o castelinho De Dom Pedro, olha o Spike Olha o que o Spike tá fazendo Nós trouxemos ele pra passear, ele não tem costume de andar assim Na verdade, o passeio grande mesmo É o primeiro dele Então ele tá todo oriçado, todo agitado Todo... Aí aqui, esse castelo aqui, gente, ó Essa casa aqui, antiga Ela era de um Dom Pedro Alguma coisa, assim, tem uma história Só que paga pra entrar E eu tô com o Spike e ninguém quer ficar Vamos ali, vamos Mô, ele quer mais água, eu acho Pega mais água pra ele E ele tá muito chato Deixa eu sair do sol Espere, Spike, aqui, deita aqui, ó Pronto Ó o caco de vidro aí Então ele tá muito agitado É que ele não tem esse costume também de andar, né? E o meu, você é o quê, meu amor? O meu, você é o fotógrafo Você é meu fotógrafo? Você é laranja, meu Que lindo Então tá, gente Mas aqui é um passeio É um lugar pra passear mesmo, assim Pra andar, ver lugar muito bonito Muito verde, né amor? Mas Com criança tem que vir preparado Porque cansa E hoje tá muito quente Então Mas é muito gostoso Olha lá, ó Tá vendo? Com muito verde ali, ó É um lugar muito bonito Lá embaixo tem uns lugarzinhos de venda As casinhas Eu vou pegar mais água pro Spike Olha como que a gente A panelinha dele tá lá no carro Amor, pega mais água pro Spike Ele deitou agora, ó Deitou? Vai lá, ele tá desligado a torneira O papai pegar água pro Spike E é isso daí A gente vai dar mais uma voltinha aqui E Eu gravo mais pra vocês, tá bom? Olha como que a gente aprovisa Pro Spike tomar água Vai, toma, ó Ai, que lindo, mãe Tá muito quente Ele tá morrendo de seta Vai, Luiz Tomou, tomou água todinha Agora ele tá descansando ali, ó Spike tá descansando e bebendo água Tá bom, gente? Paramos aqui pra almoçar Pra comer um pouquinho Tava aguentando mais o Tom cansado Nesse sol, meu Deus Além de dar fome A gente cansa muito rápido, né? Aí tá aqui, meus amores Ai, botei a mão bem no meio Meus amores Uau Tá delícia Tá isso Tá bom O Itro E o Spike Até o Spike também tá comendo Então deixa eu comer Que eu tô com fome Gente, minha maquiagem já desfez Porque, olha Muito calor Esse aqui é o meu prato Meu amor ainda vai pegar a comida, né, amor? É, 20 e 30 aí tem sim Uh Bom, gente, paramos aqui agora, né? Pra almoçar, como eu falei Estamos dando uma descansadinha aqui Eu já coloquei de look Eu coloquei esse vestido aqui, ó Que foi o vestido que eu passei o Natal Olha como que as calças aqui Tá vendo as peres, gente? As madeiras Gente, tá derretendo a minha maquiagem E tanto calor que tá aqui E agora, meu amor Vou repetir, irmão, um pouquinho Não é à toa Não é à toa que ela é tão magrinha assim, né? Tem que comer muito Tem que comer muito Ai, também aqui Aqui tá, meu amor Então nós decidimos ficar aqui fora Porque tá muito quente Ah, gravou eu comendo, mas credo Não tem nada, meu amor O restaurante é ali, ó Só que por tá muito quente A gente decidiu comer aqui fora, né? Aqui fora tá mais fresquinho E já tá se pôndo O sol assim já tá se baixando Porque não tá tão quente Então vai ficar mais gostoso pra gente andar Então esse daí Já prendi meu cabelo Porque eu não aguentei de tanto calor E qualquer coisa eu quero não, meu amor Espolinha, eu não quero Posso levar um trato? Pode, por favor, amor Qualquer coisa eu filmo, mas tá bom? Gente, que calor é esse? Acho que em vez de vir pra Paranapiacaba Deveria ter ido pra praia Que tá muito calor Né, meu amor? Meu amor tá morto Porque ele comeu muito Gente, olha ali, ó O trem velho, enferrujado Segura aqui pra mim, amor Olha lá, gente Trem velho Aqui tem uma ponte E tem mais trem Esses trem vão pra Santos Ó Olá E aqui é o meu cargueiro É o meu trem de carga Né, meu amor? É o trem novo É o trem novo É o trem de carga Ah, gente, aí ele, ó Vai em cima E é isso aqui Paranapiacaba é pra andar Gente, hoje eu não vou lá Porque eu tô muito cansativo Olha aí, irmão Olha o maquineiro atrás, ó Olha, ó Pitou o trem Opa Aí tem um negócio ali Que fazem carnaval, gente Um espaço Salão Pra carnaval Só que como eu tô muito quente aqui Abafado, sabe assim? Aí os meus filhos são chatos pra andar São preguiçosos, na verdade, né? Aí eu não vou Hoje Vou deixar pra ir outro dia Outra vez quando eu vim aqui Eu vou lá Mas é muito legal Eu já vim Mas eu não lembro de ter gravado o vlog, não O vlog pra aqui mesmo É a primeira vez que eu tô gravando Mas outra vez eu venho e gravo Meu Deus, ó Trem de carga ali, ó Olá, meninas Gente, chegando em casa já tem mais ou menos Uma meia hora e quarenta minutos E... Minha esposa já fez um suquinho bem gostoso Uma limonada Agora eu vou aqui deitar um pouquinho Descansar Vou me tomar um banho Vou ver se eu edito esse vlog ainda hoje Vou fazer o post pro vlog Hoje ou amanhã Vai depender muito Vou ver se eu edito esse vídeo hoje Pra ele ir pro ar amanhã também Esse vlog, tá? E se você gostou do vídeo Eu vou encerrar por aqui Porque pro vídeo também não ficar longo, né? Fica muito ruim um vídeo longo Então... E deixe perguntinhas no inbox Lá embaixo No vídeo Deixe os seus comentários Que eu vou fazer um vídeo Respondendo as perguntinhas de vocês Tá bom? Se você gostou desse vídeo Não deixe de dar o seu like Se você ainda não me segue Nas redes sociais O meu Instagram é ArrobaBlogNade E o meu Snap é NadeBrava77 Tá bom? Segue lá pra você ver tudo em tempo real E se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve O YouTube te manda um... Na hora que eu ir colocar vídeo Ele te manda uma notificação Um alerta Que tem vídeo novo Tá bom? Então espero que vocês tenham gostado De passar esse dia comigo Então... Até o próximo vídeo Fiquem com Deus Tchau! Agora vou deitar um pouquinho aqui Descansar um pouquinho Tchau! 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 Tchau!